Mike ou Marcos Rocha? Sinceramente, é o Marco Rocha, né? O Mike podia ser uma segunda opção, né? Mas, na verdade, o Marco Rocha tem valores, né? O Mike tá subindo, mas o Marcos Rocha já tá bem à frente. É mais experiente. Não, eu prefiro o Mike. O Mike do que? O Mike joga bem demais, né? O povo nas ruas falando, opinando e agora votando. Bancada Democrática chegou à hora do melhor lateral direito. Então, com base na Bolsa de Cracks, com base em apurações técnicas de todo o ano, Campeonato Mineiro, Recopa, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, de todas as séries onde estiveram disputando mineiros, nós chegamos a esses candidatos. Você concorre a camisas oficiais do seu time participando da nossa enquete, é verdade. Aqui tem brinde pra você. Então, você tem agora, torcedor, torcedora, a missão importante de escolher o melhor lateral direito de 2014. Marcos Rocha, do Atlético 3209-8001. Fantástico. Campeonato perfeito, é o melhor. E pegou essa vantagem de ter esse lateral fortíssimo, que é quase um córner, né? Se fosse jogado com as mãos, tudo bem, mas futebol é jogado com os pés. É, mas ele ajuda, né? Mike, do Cruzeiro, 3209-8002. É o rei das assistências, é Mike, revelação do Campeonato Brasileiro, o melhor lateral. Vamos votar. 3209-8002, gente. Excelente. Esse é o lateral. Serginho tá me engingando o voto. O melhor lateral direito foi Pablo, do América? 3, 2, 0, 9, 8003. Aí você falou a minha língua, Léo. É lógico que os outros dois são ótimos, mas o Pablo foi a revelação mais esperta, jogou no meio, jogou na lateral. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar com o Pablo. É por ir grande, então, você participa da votação. Então, o seu voto tem peso maior no troféu Telesantana. O que você...